E solta o som, isso não para! Ui! O Tony sem mulher não dá pra ser feliz Ter muitas do meu lado foi o que eu sempre quis O Tony sem mulher é uma vida florida Que é do mar azul para a cor e a sua vida Quem é que dá o melhor que o amor tem São as mulheres, são as mulheres Quem é que dá o carinho de uma mãe São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz bater o nosso coração São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz subir a minha tentação São as mulheres, ai ai, são as mulheres Olha isso como é tão bonita, olha pra isso, linda! Vocês são fantásticos! Há quem diga por aí que estou sempre a refinar Em tudo aquilo que eu quero É que me querem mandar Até pode ser verdade Que seja com carinho E cabe-se o todo e se transforme no docinho Quem é que dá o melhor que o amor tem Como é que é? São as mulheres, são as mulheres Quem é que dá o carinho de uma mãe São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz bater o nosso coração São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz bater o nosso coração Quem é que faz subir a minha tentação São as mulheres, ai ai, são as mulheres Olha isso como é tão bonita, aqui tão lindo O convói são rápido, olha isso, linda! Viver sem elas a vida não faz sentido Viver sem elas o todo fica perdido Quem é que dá o melhor que o amor tem? Como é que é? São as mulheres, quero ali Quem é que dá o carinho de uma mãe São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz bater o nosso coração São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz bater a nossa sensação São as mulheres, ai ai, são as mulheres Um aplauso para as mulheres